E o Conexão RS segue agora com a série de entrevistas com as maiores personalidades políticas do país. A conversa de hoje é com um homem que já foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda do governo Itamar Franco quando ajudou a implementar o Plano Real e ministro da Integração Nacional no governo Lula quando projetou a transposição do Rio São Francisco. Nós vamos conversar agora com um dos possíveis candidatos à presidência em 2022, Ciro Gomes. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Alexandre. Um forte abraço a você e a toda a gente querida brasileiros de grande valor do Rio Grande. Ciro, um dos seus principais planos econômicos diz respeito à taxação das grandes fortunas. Só no ano passado, em quatro meses da pandemia, as grandes fortunas brasileiras cresceram cerca de 40%. Como que o senhor planejaria implementar esse trabalho e como que isso impactaria na realidade econômica do país? Veja, Alexandre, o brasileiro precisa saber que o Brasil tem a pior distribuição de renda de todo o planeta Terra. Nesse momento, cinco pessoas, os dedos de uma mão, concentram a renda que são as posses somadas de 100 milhões de brasileiros mais pobres. E isso explode na violência, na miséria, os números de desemprego aberto são os piores da história, os números de informalidade já passam da metade da força de trabalho brasileira. E a atividade econômica está paralisada há 10 anos. É uma década inteira perdida em que quase 10% do povo brasileiro nasceu sem o país crescer nada. Por isso, nós precisamos resolver a questão do Brasil com um novo projeto que mude o sistema econômico, porque não é Chico, Maria ou Mané o problema. E uma das ferramentas fundamentais para a retomada do desenvolvimento é o investimento público. Seja aquele investimento público, óbvio, creche, escola, escola média e tempo integral profissionalizante, segurança pública, saúde pública, que são obviedades que a população tem, mas o Brasil, só para você ter uma ideia, tem hoje o menor volume de investimento em infraestrutura de toda a nossa história. Nós precisaríamos de algo ao redor de 2,5% do PIB só para dar manutenção aos portos, aeroportos, rodovias, ferrovias que o país tem. Estamos gastando menos de meio ponto. Portanto, quem quiser ser sério tem que dizer, se quer propor alguma coisa de mudança no país, tem que dizer de onde é que vem o dinheiro. E essa questão da tributação sobre os patrimônios é uma prática internacionalmente repetida em todas as nações do mundo. O Brasil já tem isso na Constituição. O PT prometeu fazer isso em todas as eleições que disputou, as que perdeu e as que ganhou e nunca propuseram. E a minha proposta é propor antes da eleição para que a população, ao votar em mim, se aceitar a minha proposta, vote também dando um sinal de apoio para que o Congresso Nacional assuma o compromisso, na prática, de resolver o problema dos mais pobres brasileiros, que são a esmagadora maioria. O senhor recentemente deu uma opinião acerca do voto impresso. Isso gerou uma grande polêmica. Gostaria que o senhor repetisse essa ideia e se posicionasse a respeito desse voto. O senhor concorda mesmo com a ideia de um voto impresso? Veja, nunca foi voto impresso. Isso aí é uma desonestidade de quem se acostumou a roubar, que é, infelizmente, a burocracia do PT. E aqui a gente tem esse ditado popular que quem mente rouba. E é basicamente o que eles fazem. O voto moderno no mundo inteiro é redundante. O que quer dizer isso? É que nem a mulher de SESI em Roma. Não basta ser virtuosa, tem que parecer ser virtuosa também. Então, o sistema eleitoral brasileiro é muito bom. Eu confio tanto que eu sou candidato. Se eu não acreditasse no sistema eleitoral das urnas eletrônicas, eu não seria candidato. Porém, todos os países do mundo, Alexandre, todos os países do mundo garantem a redundância do sistema eleitoral. O que é isso? Você vota de forma confiável, de forma eletrônica, normal. Ninguém vai jamais querer voltar para voto impresso, como o PT andou mentindo. Mas você tem uma urna, agregada à urna eletrônica, em que aparece também um canhoto por trás de um plástico, indevassável, ninguém pega nesse papel. E aí sai o retrato do candidato e sai também o nome. Na medida que você confirma, picota esse candidato e ele cai dentro da urna sem que ninguém toque nele. E aquilo fica ali, trancado. Ninguém vai ver, nem coisa nenhuma. Se amanhã houver uma suspeita, um juiz, achando que a suspeita é razoável, manda abrir aquela urna e faz a recontagem. Isso é o que o mundo inteiro pratica. Portanto, não é voto impresso. É uma urna eletrônica de quarta geração, em que a tecnologia garante não só que a certeza do voto eletrônico vai ser mantida, mas a redundância, ou seja, qualquer cidadão que duvidar. E nós, do PDT, apoiamos isso a vida inteira. Só para você ver o tamanho da desonestidade do Lula, que inventou essa intriga, ele sancionou essa lei. Em 2015, dos 513 deputados, 450 votaram a favor, o PT inteiro votou a favor e o Lula botou a lei em vigor. Quem não cumpriu foi o Tribunal Eleitoral. O senhor, o Supremo Tribunal Federal, mandou para a Justiça Federal do Distrito Federal apurar uma declaração de que o senhor teria dado, onde dizia que Bolsonaro teria o mesmo fim de Mussolini. Um seguidor do presidente fez uma denúncia que considerou a fala como uma ameaça de morte. O que exatamente o senhor quis dizer naquela fala? É preciso que a frase seja toda dita. O Bolsonaro produziu a maior crise militar da história brasileira desde 1977. Demitiu desmoralizando o ministro da Defesa, demitiu os três comandantes das Forças Armadas e está estimulando a quebra da hierarquia e a anarquia entre as organizações militares brasileiras. Outro dia, um cidadão brasileiro perdeu o olho, ficou cego porque um policial arbitrário atirou com uma bala de borracha no olho da pessoa. Naquele mesmo dia, um professor em Goiânia foi preso, passou uma noite na cadeia porque recusou-se a retirar um adesivo que chamava o Bolsonaro de genocida, que é o que de fato ele é. E o Bolsonaro, então, está costeando, como dizia o Brizola, costeando o alambrado de um golpe. E o que eu disse foi isso, que ele não tente. Porque se ele tentar um golpe militar, nós daremos a ele o destino do Mussolini. E eu repito a você, se ele tentar um golpe militar que venha a violentar as liberdades do povo brasileiro, nós daremos a ele resistência. Nós vamos resistir e não vamos permitir que o Brasil perca a democracia que nos custou tanto sangue, tanta dificuldade e tanto sacrifício. Sobre a CPI da Covid, Ciro, como você tem visto esse trabalho da comissão? Olha, tem até me surpreendido positivamente. Eu não espero, francamente, falando com a honestidade que eu cultivo, que a moralização do Brasil venha de uma CPI em que o Renan Calheiros é o relator. Eu sou muito experiente, muito vivido para acreditar nisso. Mas tomara que eu morra da língua e ela nos cause uma surpresa agradável. Mas por que eu não acredito muito que ela dê em alguma coisa? Porque mesmo na hipótese de que o Renan Calheiros produz um relatório honesto, sério, equilibrado, que não seja nem governista nem oposicionista, mas que esclareça, de fato, as responsabilidades com o sentido superior da gente salvar vidas, que ainda são possíveis de serem salvas, nessa tragédia que é o caráter anticientífico, incompetente, trágico, genocida, assassino, que o governo Bolsonaro assumiu. Basta que a gente saiba que ele trocou de ministro quatro vezes e o pior ministro da história do Brasil foi um general que não entende absolutamente nada de saúde pública e foi para lá para fazer as loucuras que o Bolsonaro mandou ele fazer. Estimular a aglomeração, desestimular a prevenção, mentir sobre remédios que não têm nenhuma eficácia científica e, mais grave assassino de tudo, botar o Brasil no fim da fila da vacinação. A CPI, se ela fizer tudo isso, vai mandar um relatório para a Procuradoria-Geral da República. Infelizmente, eu respeito institucionalmente a Procuradoria, mas, infelizmente, o Procurador-Geral da República parece ter virado muito mais um protetor das canalícias criminosas do Bolsonaro, da família dele e da quadrilha que o cerca no Palácio do Planalto, do que, propriamente, um guardião das leis da República, que era a sua tarefa institucional. Agora, nesse momento, ela tem prestado um grande serviço, porque a população está vendo. Vai ficando impossível negar, por tudo que a população está vendo na televisão em tempo real, que as responsabilidades são do Bolsonaro, são do governo Bolsonaro, pelo excesso de mortes que o Brasil está experimentando. Com as manifestações do último sábado, 29 de maio, por todo o Brasil e com os panelaços do último pronunciamento do presidente em rede nacional, o senhor acredita que o presidente corra algum risco de impeachment? O impeachment é um processo jurídico e político. Juridicamente, é preciso que a gente diga com muita respeitabilidade, ele tem um mandato popular que foi dado pela maioria do nosso povo. E eu respeito isso profundamente, porque impeachment não é remédio para governo ruim. Impe impeachment é uma punição para o cometimento de crime de responsabilidade dolosamente praticado pelo presidente da República. Dolosamente é um termo jurídico e quer dizer de caso pensado. Neste caso, o Bolsonaro, na parte jurídica, comete os crimes de responsabilidade. Quando ele faz a periclitação da vida e da saúde da nação, isso está muito flagrante. Quando ele atenta contra o regular funcionamento dos poderes, vai para a porta do quartel-general do Exército, estimular pessoas que estão pedindo o AI-5, que significa censura à imprensa, tortura, exílio, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo. Enfim, a gente está vendo isso aí, o estímulo, o tal do eu autorizo. Eu autorizo é exatamente o golpe que ele tem aí, como um verdadeiro frouxo, que é um cachorro sem dente, que fica prometendo a força que não tem. Mas ele comete o crime de responsabilidade. Essa é a parte jurídica. A parte política, entretanto, parece muito distante da gente conseguir conquistar. Por quê? Porque o Bolsonaro, na proporção que sentiu faltar o chão político, rompe e engana, mostra a enganação absoluta com que ele tratou o povo brasileiro, que, de boa fé, deu a ele a chance de presidir essa grande nação. E o Bolsonaro faz o quê? Se vende para o tal centrão. E aquela promessa de uma nova política, de montar um ministério de gente honesta e tal, virou agora um loteamento generalizado de cargos. E ele, por essa prática, consegue juntar mais de um terço da Câmara. E aí a gente precisa dizer para o povo, só tem uma saída. É o povo mostrar a repulsa que está acontecendo. E isso, esses sinais estão sendo dados. As pesquisas que se repetem mostram o Bolsonaro perdendo na opinião pública. As pessoas estão caindo em si, estão vendo que foram enganadas. E a gente tem que respeitar o povo brasileiro, porque o que o PT fez foi uma tragédia. Tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista da roubalheira, colocada no centro do modelo de poder do Lula. Isso não dá para disfarçar que não aconteceu. Agora, na medida em que o povo vai vendo que foi enganado, nós precisamos receber de volta esses irmãos e irmãs brasileiras, com todo o respeito, e mostrar que nós precisamos protestar contra o Bolsonaro. Eu não sou muito a favor de manifestação de rua. Sabe por quê? Por mais que eu respeite as pessoas que estão indo na rua para defender o Brasil, para nos defender, portanto eu tenho um profundo respeito e gratidão, mas nós que temos compromisso com a vida, com a ciência, não podemos imitar o exemplo do Bolsonaro, de sair de motocicleta sem máscara, juntando pessoas, porque nós estamos na rampa de uma terceira onda da pandemia, que já matou, vai completar daqui 40 dias, meio milhão de pessoas. E os especialistas que me dizem, que me orientam, estão me falando que o Brasil pode chegar a 750 mil pessoas mortas. Portanto, por mais que a gente tenha direito e dever de protestar, ir para a rua não me parece ser a melhor providência. Ciro, o Brasil conhece o senhor e sabe que o senhor não é adébito a demagogias. O senhor fala o que tem que ser dito. Então, nesse cenário eu lhe pergunto, é possível fazer política no Brasil, principalmente em Brasília, sem loteamento de cargos? É perfeitamente possível, desde que você entenda que participação política, partidária, em cargos do governo, no sistema representativo de 32 partidos registrados, eu rio para não chorar, Alexandre. A gente precisa saber qual é o Brasil real que nós temos, para não mentir como o Bolsonaro fez para o nosso povo. O Brasil tem 32 partidos políticos organizados. 26 desses partidos têm representação no Congresso Nacional. Portanto, se cada um desses deputados, e todos eles, são eleitos pelo nosso povo, nós estamos aperfeiçoando a democracia. Portanto, se o povo elege um parlamento, o governo tem que negociar com esse parlamento. A questão básica é de duas naturezas, duas perguntinhas. Negociar o quê e em que linguagem? Essa é a diferença entre quem quer fazer as coisas a sério. Então, quem o povo eleger, se eu for eleito presidente da República, eu vou pedir muito que o povo, ao votar para deputado e senador, vote em pessoas que tenham compromisso com o programa, claro, que eu vou apresentar. Eu estou propondo aumentar imposto de rico. Eles vão ficar contra mim e não vão dizer que é por isso. Mas, se a população entender que educação custa dinheiro, e eu preciso para prometer creche, como eu estou prometendo, para as crianças de 0 a 3 anos terem um lugar para a mãe poder voltar e lutar no mercado de trabalho e não ficar a criança abandonada e devidamente alimentada, eu tenho que dizer quanto custa isso e de onde vem o dinheiro. E isso é o que eu quero. Se as pessoas, então, propuserem isso e me derem um deputado, eu vou diminuir o tamanho. Mas eu repito sempre como fiz em 2018. O deputado que foi eleito é com ele que eu vou negociar. Por quê? Porque ele traz uma representação popular. Goste eu ou não gosto, eu sou um democrata. Portanto, eu vou negociar com eles. Agora, negociar o quê? Eu vou negociar exclusivamente as reformas que o país precisa. Uma nova reconstitucionalização do Brasil. Só para você ter uma ideia, o Rio Grande do Sul, o Palácio do Piratini, virou, desde o Fernando Henrique, uma usina de destruição de liderança. Isso não é um acidente, gente gaúcha. Não é um acidente. Quem quer o monopólio de poder, que é essa turma que domina o Brasil há muitos anos, sabe que o Rio Grande do Sul é um Estado que tem muita tradição histórica, de centralidade na vida pública brasileira. Pois bem, fizeram um acordo de dívida, o Rio Grande do Sul devia 100, já pagou 500 e está devendo 1.000. Estou fazendo aqui uma comparação das ordens de grandeza. Isso tem que mudar. A nova reconstitucionalização vem com um novo pacto federativo em que a libertação do Rio Grande do Sul, do povo gaúcho, é um lugar que eu quero para mim na história. Eu sou trabalhista. Eu venho do legado de Getúlio Varga, de João Goulart, de Leonel Brizola para falar em três gaúchos que tiveram gravíssima importância para a história e para a vida dessa grande nação, sofrida nação brasileira. E o pacto federativo vai me permitir, reconstitucionalizando o país, mudar o padrão da negociação. Então, negociar o quê? As reformas que serão anunciadas antes da eleição. E em que linguagem? Aí o seguinte, participação em cargo não tem problema, participação no governo não tem problema, liberação de emendas individuais não tem problema. Quem mentiu para o povo que isso era problema foi o Bolsonaro. Isso tudo é normal, acontece no parlamento do mundo inteiro. O que eu prometo, entretanto, eu juro ao povo brasileiro, é que não vai ter rachadinha, não vai ter 30%, não vai ter loteamento de cargo para o cara roubar. Porque não dá para fazer de conta que o Palocci, ministro da Fazenda, braço direito do Lula, oito anos, depois braço direito da Dilma, mais quatro, é um acidente de percurso. Não é. O modelo de corrupção foi um modelo coorganizadamente posto pelo PT para simplesmente uma coisa, perpetuar-se no poder, porque nenhuma reforma foi feita fora da tomada de três pinos. Vamos costear o futebol um pouco. Copa América no Brasil, o senhor entende que o país deveria receber esse evento? Não tem cabimento. Não tem cabimento por si e pelo simbólico, por si são dez delegações com dezenas, para não falar centenas, ou talvez um milhar de jornalistas do mundo inteiro circulando pelo território brasileiro e trazendo a possibilidade de novas variantes. O mundo inteiro está economizando viagens. O Brasil hoje é um país isolado do mundo inteiro. Nós estamos proibidos de entrar nos Estados Unidos, nós estamos proibidos de entrar na Europa, nós estamos proibidos de entrar na Ásia, em quase todos os países. E nós vamos trazer pro Brasil esse vetor de contaminação? Isso não tem cabimento por si. E no simbólico? No simbólico, nós somos um país que está no fim da fila da vacinação. A prioridade do nosso povo é vacina. Não haverá retomada econômica consistente se nós não vacinarmos 80% do nosso povo. Nós precisamos vacinar o nosso povo. Enquanto não conseguimos vacinar, nós precisamos desestimular a aglomeração e, portanto, indenizar as empresas com crédito, que não está acontecendo. É muita propaganda. O Pronamp foi de novo empacotado, de novo anunciado. Ninguém conseguiu pegar um centavo. Os bancos empossaram quase um trilhão de reais que o Banco Central tirou para estimular a travessia da queda de faturamento das empresas. Nós queremos socorro emergencial para o nosso povo. O Bolsonaro anuncia com atraso de quatro meses 150 reais, que é um quarto de uma cesta básica. Aí, no simbólico, é uma tragédia. Você passa sete meses sem responder à Pfizer, que insistia de fazer do Brasil, porque aquilo atestou a vacina aqui, e a vacina da Pfizer teve uma eficácia absoluta, já testada no Brasil. Como o Brasil é um dos maiores países do mundo, a Pfizer tinha um interesse comercial global de vacinar em massa e precocemente no Brasil. ofereceu 70 milhões de doses, meu caro Alexandre, em agosto do ano passado. E os ofícios todos ficaram sem resposta, os e-mails ficaram sem resposta. Enquanto isso, a Comebol, que foi recusada à Copa América na Colômbia, recusada na Argentina, liga para o Bolsonaro e em cinco minutos ele anuncia que vai acontecer no Brasil. Eu acho isso uma irresponsabilidade. Uma pesquisa de voto, intenção de voto para 2022, da revista Exame, coloca Lula e Bolsonaro, com muita distância dos demais nomes, porém, a força deles só não é maior do que a rejeição que ambos têm. Esse é o caminho para uma terceira via chegar a uma vitória em 2022, Ciro? Deixa eu dizer de novo aos brasileiros gaúchos que estão nos ouvindo na Ubra TV. Veja, uma pesquisa eleitoral, por baixo, custa 500 a 600 mil reais. A pesquisa mais ampla custa um milhão de reais. Quem é que está pagando essas pesquisas há dois anos da eleição? Essa é uma pergunta. E aí, o que é que pesquisa revela a tal distância? Revela a notoriedade, revela a nomeada, revela de quem as pessoas lembram. E as pessoas estão aí agarradas na vida, entrando no ônibus, com medo de pegar Covid, com fome, com aluguel atrasado, com nome sujo no SPC. Essa é a vida real do nosso povo. E a pesquisa pesquisa o quê? Por quê? Porque no Brasil, você tem uma espécie de parasitismo recíproco. O Bolsonaro quer o Lula e o Lula quer o Bolsonaro. Por quê? Porque aí você não discute mais nada, não vai discutir emprego, não vai discutir salário. É o Bolsonaro chamando o Lula de ladrão, de comunista e não sei o quê e tal, e o Lula falando das tragédias do Bolsonaro, da rachadinha dos filhos do Bolsonaro e tal. Isto, a população brasileira não resiste mais. Nós estamos na pior crise econômica da história, não precisamos discutir emprego, salário, sistema tributário, sistema previdenciário, carteira assinada, uberização da economia, infraestrutura. O Porto do Rio Grande, a duplicação parada, 24 mil obras paradas no Brasil, nós precisamos desesperadamente proteger o povo brasileiro dessa confrontação. E isso você anota na pesquisa. Quando você força a pessoa, o que está acontecendo no Brasil? O Bolsonaro tirou quase 58 milhões de votos, cada dia que passa, as pessoas vão percebendo que foram enganadas, que ele é um 7-1 completo, um estelionatário eleitoral, está se desmoralizando, caiu lá dos 58 milhões de votos para 27, 25, 24 milhões. E a pessoa mais conhecida é o Lula. Então, o Lula vai e aproveita. Mas quando você vê, tem 30% com o Lula, 20% com o Bolsonaro, isso dá 50%. Nós, os brasileiros, que queremos trabalhar, produzir, sabe que não aceitamos mais ser enganados por discurso da política, somos 50%. Relativamente, nós damos de 2 a 1 em cada um deles individualmente. Trata-se de nos organizarmos pacientemente, com humildade, e não deixar ninguém tomar a nossa reflexão do voto. Pesquisa, neste momento, é feita só para isso, para destruir as chances do povo brasileiro pensar, amadurecer e encontrar um caminho novo. Mas, na hora própria, o nosso povo é muito sábio e vai achar o caminho. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tem surgido com força dentro do PSDB em disputa com o Dória como uma alternativa para ser o candidato do partido no ano que vem. Como uma luta pela terceira via, o senhor cogitaria fazer uma parceria, uma chapa junto com o Eduardo Leite? Veja, o Brasil precisa desesperadamente, você veja que eu não repito essa expressão terceira via que já coloca a gente num caminho que não é o primeiro. E, na verdade, nós precisamos construir o caminho. Deixa eu te falar, Alexandre, com o testemunho dos seus telespectadores. Qual era a política econômica do Fernando Henrique? Câmbio flutuante, superávio primário, meta de inflação. Qual era a política econômica do Lula? Meta de inflação, superávio primário, câmbio flutuante. Qual era a política econômica da Dilma? Câmbio flutuante, superávio primário, meta de inflação. Qual era a política do chamado golpista Michel Temer? Câmbio flutuante, meta de inflação, superávio primário. Qual é a política do Bolsonaro Guedes? Câmbio flutuante, superávio primário, meta de inflação. Vocês não estão percebendo? Nós estamos trocando Chico por Manoel Maria, mas só trocamos a perfumaria. A essência do problema brasileiro é o modelo econômico, que é o mesmo modelo econômico. E eles querem entupir isso com barulho, com zoada. E esse modelo econômico privilegia o ganho financeiro em detrimento do salário e da renda, do emprego, do investimento público e das políticas públicas que têm o efeito de emancipar a sociedade mais desigual do mundo, que é a brasileira em que cinco pessoas apenas, vou repetir, acumulam o fortuna equivalente ao que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres que estão aí se virando na informalidade, ganhando uma miséria sem despeceiro, sem férias, sem proteção de nada, nem agora, nem quando chegar a velhice. Portanto, nós precisamos pôr em debate isto. E o Eduardo Leite me parece um jovem talento. Primeiro é Gaúcho. Eu sou uma pessoa que sabe, porque amo a história do Brasil, que enquanto Minas Gerais e o Rio Grande do Sul não retornarem ao prestígio histórico que sempre tiveram, a bem do Brasil, esse país vai andar aleijado, porque o monopólio da oligarquia de um lugar só, Fernando Henrique e Lula são duas faces da mesma moeda, Bolsonaro é da mesma estrutura, mesma coisa, o Paulo Guedes foi convidado pela Dilma para ser ministro dela. Percebe, o Meirelles foi o homem que formulou a política econômica do Lula, se elegeu deputado federal pelo PSDB do Fernando Henrique, foi ministro do Michel Temer que assumiu a presidência porque o Lula botou na linha de sucessão e eles dizem que foi um golpe, agora estão agarrados com o Renan Calheiros que presidiu o golpe, isso é o PT. e hoje é secretário da Fazenda, eu rio para não chorar, secretário da Fazenda do Dória e os jornais estão falando que vai ser visto do Lula, percebe? É a mesma turma, é o mesmo modelo, é o mesmo projeto com perfumaria, o Lula tem um pouquinho mais de preocupação com os mais pobres, então pegou aí 30 de 100, jogou ali na Bolsa Família, fez algumas coisas, não tenho a menor dúvida que fez, mas botou a Dilma e a Dilma fez o quê? Botou exatamente o Levi, quinto nível do Bradesco, quebrou o país, quem produziu essa crise econômica foi o PT, não foi o Bolsonaro, o Bolsonaro está agravando profundamente nessa crise, portanto o Eduardo Leite eu saúdo como a presença em 30 anos, quase 40 anos de uma liderança gaúcha no debate nacional, outro dia tive um encontro com ele virtual desse, um debate que gostei bastante, achei uma pessoa ponderada, meio mais conservador, mas eu não acho que conservador seja palavrão nem que seja defeito, e ele tem uma virtude extraordinária, que é a juventude, portanto eu saúdo, agora abrir mão para ele depende, posso abrir, porque o que o Brasil precisa é de um novo projeto, e esse novo projeto tem que romper de uma vez por todas com esse modelo econômico trágico, que está produzindo a pior situação social e econômica da história, e nós estamos há 10 anos, Alexandre, crescimento zero, 10 anos é a pior década da história do Brasil, 6 anos disso foi o PT, 2 foi o Temer, 2 o Bolsonaro, são 6 anos sem crescer nada, quando a gente coloca 3 milhões de bebês por ano precisando de tudo, e esses 3 milhões vão crescendo, precisando ter uma vaga de oportunidade na universidade, na escola média, no emprego, e nada disso está acontecendo no Brasil, o país parado há 10 anos, então, saúdo e abro o debate para qualquer brasileiro que não aceitam essa polarização despolitizada, assentada no ódio, no rancor, na boçalidade do Bolsonaro e na irresponsabilidade demagógica do Lula, isso está matando o Brasil, todos os brasileiros que concordaram com essa premissa pudemos nos sentar e conversar, daí para frente é botar o que no lugar, porque a tarefa não é só derrotar o Bolsonaro, como o Lula quer dizer, a tarefa é construir um novo projeto para o país. O senhor já transitou pelo governo Itamar Franco, pelo governo Lula, defende a ideia da taxação das grandes riquezas, que é uma ideia que o PSOL, que é a extrema esquerda hoje, defende, porém é o maior crítico do Partido dos Trabalhadores, um grande crítico do Partido dos Trabalhadores. Ciro, como que o senhor se define, um político de esquerda ou de direita? O meu projeto é um projeto de centro-esquerda, eu tenho uma história de vida, eu tenho 40 anos, eu fui governador do Ceará, ganhei o prêmio mundial de combate à mortalidade infantil, recebi no plenário das Nações Unidas, eu ajudei a fazer o Plano Real como ministro da Fazenda numa hora crítica de consolidação do Plano Real, eu fui ministro do Lula porque fui candidato a presidente da República, nunca fui do PT, sempre fui um crítico das contradições do PT e hoje acho que o Lula simplesmente virou um problema para o Brasil porque é uma vaidade, um amor ao poder desmesurado, não inova em absolutamente nada. Meu irmão, espera um pouquinho, levamos milhões de garotos a acreditar que houve um golpe no Brasil, lutamos feito um condenado contra esse golpe e o Ceará deu dois terços dos votos contra o impeachment sem causa, pelo menos do seu ponto de vista do crime da responsabilidade da Dilma e se houve um golpe como o Lula diz para todo mundo, quem praticou esse golpe não foi o Senado? Quem era o presidente do Senado? O Renan Calheiros, quem era o presidente, o líder do MDB e presidente do Senado na sequência? O Eunício Oliveira, um aninho depois o Lula estava agarrado com esses dois cavalheiros e eu conheço a vida brasileira, o Lula deu o governo brasileiro para a roubalheira de caso pensado, eu tenho coisas assim concretas, por exemplo, o Eduardo Cunha entregou furnas para o Eduardo Cunha roubar, eu o acusei na época publicamente, porque eu sabia a tragédia que ia acontecer, não deu o Eduardo Cunha roubando em furnas, com a consciência lúcida do Lula, está nos jornais, quem estiver duvidando, um petista mais equilibrado, por favor, vá no Google, veja lá a denúncia, o Eduardo Cunha me processou, porque eu disse que ele era ladrão e ele era ladrão, tanto que foi condenado e foi para a cadeia, o Gedel, Alexandre, o Gedel é aquele caso dos 51 milhões de reais nas malas de dinheiro em Salvador, o Brasil inteiro, pobre, chocado, a classe média, sacrificada, todos nós vimos aquelas cenas, pois bem, o Gedel, o Lula nomeou para o Ministério da Integração que eu ocupei, a Dilma entregou a vice-presidência da Caixa Econômica para esse gatuno, e aí vem agora o Sérgio Machado roubou milhões de reais, mas como nada com o Romero Juca, na Petrobras, na Transpeto, foi condenado, o Palocci devolveu 100 milhões de reais, será possível que nós vamos fazer toda a nação brasileira de idiota? Isso é o que eles pensam, e o nosso povo não aguenta mais isso, então veja, eu disputei a presidência da República, e não conseguindo, eu tenho a humildade de um democrata e dizer, então eu vou votar naquele que é menos distante de mim, e foi o que eu fiz, depois não aceitei mais ser ministro, eu fui ministro no primeiro mandato, e nunca mais aceitei ser ministro, passei a denunciar e a propor, o que eu acho mais importante, se você me permitir, eu tenho um livro que está aí nas livrarias, dizendo exatamente onde é que está o problema brasileiro, descrevendo o problema para qualquer pessoa mais leiga que seja, entender, especialmente o jovem, que é a maior vítima de tudo isso, embora os nossos idosos estejam pagando um dobrado também para sobreviver, mas aqui estão as soluções, aqui tem proposta, que diz quanto custa, de onde vem o dinheiro, e não é um poeta no sentido ruim do termo, é uma pessoa vivida, eu conheço o Brasil inteiro, sabe, eu conheço a Uruguaiana, Santana do Livramento, conheço o Bagé, conheço, sabe, conheço o eixo industrial, Caxia do Sul, Porto Alegre, conheço o Passo Fundo, conheço, enfim, Pelotas, enfim, conheço a história do Rio Grande do Sul, indo e voltando, conheço a importância do Plaço de Castro na conquista do Acre, um gaúcho extraordinário, porque eu dedico a minha vida ao Brasil. Agora, classificação, centro, esquerda e tal, que eu acho que é necessário a gente juntar o mundo que produz e trabalha com os trabalhadores. O que é isso? É o comerciante, especialmente o pequeno e médio que está quebrando, é o industrial, o Brasil tinha 35% da sua riqueza tirada da indústria quando essa gente começou esse desmonte, hoje é 9%, é a maior destruição de indústria da história do Brasil. Falei outro dia para Santa Cruz do Sul, a dificuldade que os reexecutores têm de produzir, do outro lado da fronteira está o Uruguai, produzindo em condições extremamente diferentes em favor deles, o Brasil simplesmente não tem projeto de nada. A minha assinatura no Mercosul, nunca mais se fez nada para aperfeiçoar isso e o Brasil de tanta bobagem que está fazendo, a Argentina já é o principal parceiro regional da China, nós perdemos esse lugar que era nosso há 20 anos. Hoje está nos jornais que o Brasil explodiu a importação de óleo diesel, meu irmão, o Brasil está obrigando o caminhoneiro, o ônibus, o empresário de ônibus a pagar diesel em dólar. Quando a primeira refinaria do Brasil foi feita no Rio Grande do Sul pelos comerciantes, sabe, do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, em 1932, a gente já sabia fazer óleo diesel, hoje nós estamos importando óleo diesel, mas o país está sendo destruído e é essa a minha vontade, é saber unir o centro que representa esse mundo da produção, a indústria, a agricultura, a pecuária, os serviços, os profissionais liberais com o mundo do trabalho, sabe, que está passando o pior momento da sua história. Quando a gente conseguiu isso na história brasileira, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Entre 1930, está tudo isso no livro, em 1980, o Brasil cresceu 7% ao ano, em média, a China é aqui e agora essa gente só destrói o país, só vende, só entrega, não fazem nada, isso não é nosso destino, nosso destino é o progresso e eu quero ajudar isso a acontecer. Ex-prefeito de Fortaleza, ex-governador do Ceará, ex-ministro Ciro Gomes, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão RS, pela atenção e pelo carinho das informações, uma boa tarde. Muito obrigado, deixa eu só divulgar aqui as minhas redes para completar essa ideia, no Twitter e no Instagram, estou lá com arroba Ciro Gomes e no Facebook, YouTube, arroba Ciro Gomes Oficial. Entra lá, pergunta, questiona, critica, sugere, porque a gente precisa ajudar o Brasil a achar o caminho e vamos achar.